Paz, 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 paz Invencível Caramba, chup Caramba, chup Caramba, chup Hoje eu sonhei que estava em os gols E se a trupa faz o sonar, o ar de gascarou Hoje eu sonhei E se a trupa Caramba, chup, 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 chup Eu pareci até o peito daquele caio na caia Eu pareci até o peito daquele caio na caia E se matar, viver em carrosa Dança, 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 dói A dança do cansa Alô, Paulo! Comando, segurança! Soco! Joga, hein, cão! Joga, joga! Uai, sonho de... Tamo junto! Ontem eu sonhei Que estava aqui, pois vou Dança no baguado Alô, de cansa, dói Eu sonhei Dança no baguado e rosto Pareci até o peito daquele caio na caia Compareci até o peito daquele caio na caia E vem cá, dança, dói Só com dança, dói A dança, dói Aquele homem que não consegue mora A dança, dói A dança, dói A dança, dói A dança, dói 1, 2, 3, 2